E aí galera do canal Cortonic Sampaio, vindo aqui para mostrar nossa nova tabela atualizada para esse ano, né? Também já pegando o gancho de 2022 Temos aqui o termostato W1209, esse aí para quem é verdinho, para quem não conhece, ele é 12V Termostato atualmente mais vendido no mundo, ele é muito bom, apesar de ser simples e barato, é muito bom Tem ele também com a caixinha de acrílico, ele com a caixinha de acrílico aí também fica num preço bem legal Preço bem em conta, tem aqui a caixinha de acrílico só também, caso você já tenha um termostato E tem esse modelo aqui de termostato também, termostato embutido, um termostato bem procurado também Porque ele já tem essa caixinha preta e ele é bem bonitinho, né? Do jeito que está aí na foto Cabo sensor de 1 metro, né? Para quem quer fazer chocadeira em ambientes maiores Ou para quem vai utilizar o termostato em geladeira, frise, geralmente precisa de uma sonda, um cabo maior Por isso que acaba utilizando esse cabo sensor de 1 metro, bem importante Termostato W3002 ou similar, esse termostato aqui ele geralmente vem bivolt Ou vem na voltagem 110 ou 220, conforme a necessidade do cliente Termostato A103 Speed, esse termostato aqui ele tem entrada para motor de rolagem Tem entrada para o cooler, bivolt Ele tem o controle de temperatura, ele se usa nele resistência, né? Porque ele é sistema PID e ele já vem programado de fábrica Então você que tem dificuldade aí, ele já vem programado de fábrica Time temporizador, esse time aqui você usa para controlar o motor de rolagem, né? O tempo de rolagem, a gente já manda programado, testado, já tudo direitinho Aqui vem alguns acessórios, né? Para você fazer chocadeira Roldana, isoladores de porcelana Sindal, porcelana, sindal prástico Temos resistência Essa resistência aqui ela aquece até 200 ovos Ganchos aqui para fixar a resistência Caso você não queira utilizar as roldanas Temos aqui os kitzinhos já prontos aqui de resistência, né? Que acompanha a resistência, os isoladores e o sindal Fonte 12 volts Tá aqui os medidores de umidade, uma das peças mais procuradas também Medidor de umidade interno, modelo interno Ele não vem com a sonda Mas é só você pôr ele dentro da chocadeira que ele vai funcionar da mesma forma, né? Já isso aqui tem a sonda Você pode pôr a sonda dentro da chocadeira E o aparelhozinho ele fica do lado de fora Algumas pessoas acham que fica mais arrumadinho dessa forma Aqui as baterias, né? Se bem que ele já acompanha a bateria Mas muita gente gosta de pegar a reserva Então é também uma boa pedida aí para ter uma reserva, né? Pode as baterias descarregar e você já está aí prevenido Motor, motor com eixo de ferro, né? Para fazer a rolaje dos ovos Motor aqui já com bielo e suporte Botãozinho gangorra, on-off, né? Liga e desliga Cooler 12 volts de 8 centímetros Aqui já o kitzinho já montado de o ar forçado 12 volts, né? Tem ele único e tem ele duplo Lâmpada de cerâmica Porque essa lâmpada aqui é ótima para aquecimento dos pintinhos Aquecimento PET Então, para aquecer os pintinhos de codorna Para aquecer répteis Para aquecer vários tipos de animais Muito importante Lanterna ovoscópio, né? Você aí que está curioso de saber Se o ovo ele está fertilizado Se o ovo ele está gerando embrião Então essa é uma boa medida Bocal de porcelana Plugue macho aqui para a tomada Fio paralelo Essa grade aqui está sendo muito usada Porque as grades de metal ficaram muito caras Devido à pandemia Então, essa grade aqui Ela está sendo muito usada para a fabricação de chocadeira, né? E é o valor dela Bem barato 12 reais Uma grade que tem um tamanho bom De 50 centímetros por 25 de largura E 2,5 de altura, né? Então, dá para você fazer essa chocadeira legal aí Ovos indês Ovos falsos, né? Esses ovos aqui Ele... É muito importante aí para você Muitas vezes a galinha Ela põe no local escondido E você tendo esses ovos aí Colocando ele no ninho Ela... A tendência dela é que ela põe no lugar É... Que fique mais visível para você Né? Então, é importante Essa... Esse... Esse pedido aí Né? Esses ovos indês É... Óculos antibicais Se a galinha está bebendo ovo Põe esse óculos aí Que a tendência é resolver Tipos de bebedouro Temos aqui o copo limite Copo limite E o copo duplo Eles são usados com mangueira São praticamente o mesmo A diferença é que o copo duplo É maior que o copo limite Temos aqui o... Copo nipre Embaixo aqui Que ele já é usado para cano, né? Ele é próprio para cano Para quem tem dificuldade de instalação Eu recomendo comprar o adaptador também Olha como fica legal Com o adaptador Você só vai precisar encaixar o cano de 20, né? Bem assim o niprezinho Simples Adaptador para garrafa Temos aqui Esse é o mais simples que tem, né? Só põe uma garrafinha pet Nipre simples Nipre abraçadeira Nipre é chamado também de teta de frango Porque o pintinho bata aí no bico Desses niprezinho E deixa um pinguinho de água, né? É... Anilhas, né? Muito procurado aqui anilha Anilha de 2.5 milímetros Para pássaros Tem anilha de 6 milímetros Sem número E numerada Colorida Temos de 8... 8 milímetros Sem número Colorida E... Temos também Ela numerada De 16 milímetros É para frango, né? De 20 milímetros Já é para galinha adulta Mas se você tem dúvidas Entre o frango e a galinha adulta A medida Você pode pegar Essa anilha ajustável aqui, né? Com ela você consegue regular Entre 14 e 22 milímetros Abraçadeira Abraçadeiras coloridas Geralmente temos de 10 a 11 cores É... Esses caracteres aqui É para identificar Marcar Você põe do jeito que você quiser Põe seu nome Põe número Põe letra Põe as iniciais do criatório É... Anilha para asa de alumínio Anilha para asa de plástico Fácil de colocar Não precisa alicate especial Com alicate simples Você consegue pôr É... Começando aqui os kits, galera É... Termostatozinho com a fonte Para todo o Brasil Frete grátis 60 reais Valor total, né? Creio que você não vai encontrar Em lugar nenhum Nesse preço 60 reais Valor total Para qualquer lugar do Brasil Dói a Poc e ao Chuí Temos aqui O... Triozinho aqui Termostato Case acrílico e fonte 73 reais Frete grátis Para todo o Brasil Temos esse kit aqui Que é o kit mais vendido Né? Para esse aqui Ninguém ganha É um kit simples Dá para fazer uma chocadeira De uma caixa de isopor De até 30 litros Tranquilo Com resultados muito bons 80 reais Valor total Frete grátis Você não paga mais nada Esse outro aqui Já é com o termostato Mais arrumadinho Tem a caixinha, né? Já vai na caixinha Pretinha Valor total 88 reais É... Frete grátis, né? Já o valor total Esse kit aqui Ele vai com cooler Ele é igual Outros De 80 Só que ele tem Um cooler De 8 centímetros E... Bem legal também Temos esse aqui Esse kit aqui Com o medidor de umidade 110 reais Esse kit aqui Todos os kits com bocal São para caixa de isopor Que você vai pôr Lâmpada fluorescente Mas utilizando esse kit aqui É o... Com resistência Custa 94 reais É um kit manual Você pode fazer Sua chocadeira de madeira E pode pôr até 200 ovos Nessa chocadeira Você fazer uma chocadeira Com um kit de 94 reais Para uma chocadeira De até 200 ovos, né? Então Você vai economizar bastante Com material bom, né? Esse kit aqui 82 reais Frete a calcular, né? Devido ao peso Nós não conseguimos Pôr ele no mini No mini pack Que é o frete mais em conta Mas o frete A gente calcula Aqui na hora da compra Esse kit aqui também Bem completinho aqui É... 116 reais Valor do frete a calcular Temos esse aqui Que é bem pedido Kit com XH Ou com W3002 Ou similar É... Termostato bivolt Já vai com cabo de força É... Já vai com a saída Para a lâmpada E já vai com o bocal, né? E o cabo sensor Valor total 87 reais Lembrando que esse é o valor do kit, né? O valor da peça Separada é outro Se for pegar a peça Sem ser o kit É menos valor, né? Esse kit aqui É o kit automático 162 reais Frete a calcular É... Esse kit aqui também É kit automático Com o sistema PID É... O valor dele Ele tá aqui, né? Ele pode ir desmontado E pode ir montado Conforme a sua necessidade Conforme... Se você tiver... Não tiver dificuldade de montar Então... Muita gente prefere montar E que já põe na caixa Direitinho Se não A gente já monta aqui Esse kit aqui É com dois bocais Kit com duas saídas Para caixa maiores De 30 litros Se você quer fazer Uma chocadeira grande Então essa é a pedida certa aí É... 65 reais Mais frete O frete aí Ele pode ficar Entre 20 reais Acima, né? Vai depender muito Da sua região Esse kit aqui É kit criadeira Esse kit aqui É para aquecimento Dos pintinhos Quando os pintinhos Nascem Você pode Pôr esse kit Que aí ele vai Controlar a temperatura, né? Vamos supor ali Um exemplo Codorna A codorna precisa Ela novinha Ficar numa temperatura Em uma faixa De 34 a 36 graus Até o décimo dia Então esse kit aí Vai resolver isso Para você, né? Vai evitar Muita mortalidade E é isso aí, galera Essa nova tabela aqui Tabela Nossa De preço É... Como 2021 Já está indo embora Eu já pus aqui 2022 Tabela 2022 Cortunic Sampaio Pagamento Por mercado pago Boleto Pix Caixa Banco do Brasil Bradesco Gerencianet E... Se tiver outra opção Aí a gente vê Garantia de entrega Caso o correio perca Caso o seu produto Seja extraviado Roubado Ou aconteça algo Nós demos garantia 100% Obedecendo Os prazos de entrega Prazo final de entrega Mais o prazo de Reclamação no correio Mais o seu produto Seu dinheiro Ficar garantido Na nossa mão Valeu galera Quem tiver interesse Entre em contato Quem fabrica Chocadeira Nós temos preço especial E também Pra quem Fazer uma compra Acima de 300 reais Tem um desconto Bom também Então vamos lá A gente está Aguardando aqui É... Vou deixar o contato Na descrição A descrição do vídeo What's up Qualquer dúvida Pode entrar em contato Conosco Fica com Deus Boa noite E aí Obrigado.